Olá, e bem-vindos ao Mundo dos Poetas. Eu sou a Nath, apresentadora do canal, e estou muito feliz em ter vocês aqui conosco. Aqui vamos explorar o mundo da poesia de todas as formas, desde os grandes clássicos até os poetas contemporâneos mais interessantes. Vamos gente, vocês podem mandar dicas para novos vídeos seu poeta ou poema predileto. Fique à vontade para falar sobre os temas mais relevantes do mundo da poesia, só aqui no YouTube. Eu te amo, antes e depois, de todos os acontecimentos, na profunda imensidade do vazio e a cada lágrima, dos meus pensamentos. Eu te amo, em todos os vantos que cantam, em todas as sombras que choram, na extensão infinita dos tempos, até a região onde os silêncios moram. Eu te amo, em todas as transformações da vida, em todos os caminhos do medo, na angústia da vontade perdida e na dor que se veste em segredo. Eu te amo, em tudo que estás presente, no olhar dos astros que te alcançam e em tudo que ainda estás ausente. Eu te amo, desde a criação das águas, desde a ideia do fogo e antes do primeiro riso e da primeira mágoa. Eu te amo perdidamente, desde a grande nublosa, até depois que o universo cair sobre mim, suavemente. Acabou, o vídeo pessoal, mas não fique triste não, amanhã tem mais, aqui no mesmo horário, às 18 horas. Em nosso canal você pode acessar nossa playlist, com vídeos de diversos poetas à sua disposição. Antes quero pedir para vocês, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, sua família, compartilhe, esse é o pedido que te fazemos. Beijos da Nath no coração de todos. Mundo dos Poetas. Só aqui no YouTube.